Caros ouvintes! Xirnezinha, vem! Finalmente, vamos dar início ao sorteio da lotada! A loteria que dá uma bolada! Sorteio da lotada! A loteria que dá uma bolada! Ai, meu Deus! O primeiro número sorteado é... 74! 74? A idade da dona Gorinha aqui! Há 10 anos atrás! E atenção para o segundo número! Segundo, segundo! Suellen, a nossa assistente de palco vai sortear! O segundo número é... Olha lá! 23! O número de comprimido que Raulzito toma! Peraí, peraí, peraí! Só um pouquinho! Shirley, por favor, me desculpa, mas eu fiquei um pouco nervosa agora e eu queria te fazer uma pergunta. Então, você tem certeza que você não esqueceu de fazer esse jogo, não é? Claro! Claro que não! É. Graças a Deus! Eu pedi para o Leleco! Para o Leleco? E sai o terceiro número sorteado! 52! 52! Quantidade de marido que Dona Rosinha já botou para debaixo da terra! Ai, Leleco! É interessante! Não, eu tô falando... Acertamos três nomes! Três nomes! Maravilha! Estamos indo bem! Estamos indo bem mesmo, hein? Leleco! Oi! Isso, Rosinha! Calma! Você fez a aposta mesmo! Podemos confiar! Claro que sim! Você acha que eu sou o que é o irresponsável? Não, eu não acho! Eu tenho certeza! Por isso que eu tô te perguntando! Ela é igual, igual, minha tia! Ela é igualzinha desconfiada! Claro que eu fiz! Na verdade, eu não fiz, mas eu pedi para a dona Perpétua fazer! Por quê? Ai, meu Deus do céu! Dona Perpétua, a senhora jogou! A senhora jogou, dona Perpétua? Joguei, claro que eu joguei! Jogou? Joguei eu, o Casagrande e o Birubiru! Joguei com eles! Ei, tô brincando, gente! Tô brincando! É lógico que eu fiz até aqui o jogo, aqui o bilhete, ó! Eu tava testando o marca-passo de vocês pra ver se tava funcionando com sustinho! Tá aqui comigo, guardado aqui! O marca-passo vai ser o passo que eu vou dar até aí pra te jogar pela janela! Minha paixão, minha vida, minha coisa rica, minha coisa linda, fica tranquilo! Eu fiz lá na lotérica do seu Oscar, ó! Tá feito aqui, ó! Na minha mão, garantido! E o quarto número sorteado, esse é importante! Por isso nós trouxemos aqui a Rainha da Bateria da Nenê de Vila Matilde! Um espetáculo de mulher que nós também não veremos! Porque a televisão foi quebrada pelo Lelé! O show tá pior do que a agulha de Vitrola, hein! Grandes coisas essa rainha aí! Se não fosse a Viviane Araújo, meu irmão! Essa é a rainha das rainhas mesmo, das rainhas! Ela desfila em 18 de escola de samba, ela vai e volta, dança samba de novo! Algum problema? Nenhum problema não, imagina! Eu nem gosto, é porque eu vi uma vez só! Eu nem acho nada demais! Fala de brincadeira! Mas se fosse ela sorteando, a gente também não tava vendo, né, Laura? Eu sou criticado nessa casa! Tá legal? Eu não critico! Ninguém fala nada de quando eu consertei a geladeira! Ninguém veio me agradecer! Estiquei! Quem consertou a geladeira fui eu! É verdade! E eu justamente aqui... Obrigado, Shirley! Acabei de agradecer! Sou uma pessoa justa! O número sorteado é... 14! Aí! O número de hernia de disco que Dona Perpétua tem! Acertamos! É! Acertamos quatro números e agora só falta um! Isso mesmo! Só falta um! Tá falando com a gente, o homem da rádio! Não é possível, gente! E para sortear esse último número, nós convidamos ele, Cauã Reimonde! E com um detalhe, ele está sem camisa! Meu Deus! Tá vendo, Lele? Agora eu vou dar razão pro Alair! E eu vou perder isso! Por quê? Porque você quebrou a TV! Cadê a sua imaginação que eu sei que a senhora tem uma criatividade? Que eu escuto no meu quarto toda noite a sua criatividade! Hum! Hum! O último número sorteado é... Vai, gente, agora! Trinta e sete! Uuuuuh! Meu Deus, meu Deus! Que alegria! Beleza! Eu estou muito feliz! Estou muito feliz! Ih, deu uma encochada aqui! Que coisa legal! Ó, estamos milionários! Ei, ei, ei! Onde que está? O que está acontecendo aqui, gente? O que vocês estão procurando? Procurando o bilhete! Cabeça do Leleco perdeu! Não sei o bilhete, ele não recebe! É verdade! Por um acaso, é esse aqui que está no chão? É o bilhete, gente! É o bilhete premiado? É! É! Me dá o bilhete! Dá o bilhete! Me dá! Pelo nosso amor, pela nossa amizade! Forçoso! Forçoso! Que amizade! Que amizade! Amizade de coisa nenhuma! Tá mesmo? Vocês nem me queriam no bolão! Queria sim! Queria sim! Queria sim! Queria sim! Eu sempre quis você! Tira! No bolão! Sempre! Até porque eu acho que você bate um bolão! Parabéns! Sou teu fã! Doce! Leleco! Quer perder o bolão? Quer sair do bolão? Não, não! Já guardei! Eu tenho um tamborinho agora! Tamborinho! Guardado! Até a vareta já é escondida! Machadinho! Machadinho! Calma, calma! Vem aqui! Tô aqui! Você me escuta! Eu sou mais velha que você! Eu tenho idade pra ser sua mãe! Tá bom! Estufa o peito! Levanta o queixo! A Manu é sua noiva! Você vai lá e convence ela a desistir dessa loucura! Vai! Vai, Machadinho! Vai! Vai! Seja! Que que é, Machadinho? Que que é? Sai de perto de mim! Me enche o saco! Quando ela fica assim, não dá pra conversar! Manu, fala pra gente! O que você quer pra me dar esse bilhete? É! O quê? O quê? O quê? Eu quero entrar no bolão! Sinceramente, eu sou contra uma pessoa que não pagou participar do bolão! Mas nada que não possa ser revisto! Que essa ela possa participar do bolão! Tá bom! Tá bom! Você pode entrar no bolão! Pronto! Pode! Pode! Ai, gente! Eu sabia! Eu sabia que vocês não iam me deixar de fora! Oi! Me dá o bilhete! Dá o bilhetinho pra ela, tá? Vai, você já tá no bolão! Tá! Entrega, entrega! Ih, coisa rica! Pegamos, 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 pegamos! Se tem alguém que quer entrar no bolão, fala agora ou quero isso para sempre! Aí eu acho safadeza com o pessoal que é da figuração que eles não podem nem se manifestar porque dá um problema tremendo com a produção! Acabou de sair os ganhadores aqui! Ah, opa! Maravilha, hein! Fomos nós! Fala, fala! É por isso que chama lotada, né? Tá lotada de gente que ganha, né? A gente não ganhou quase nada! A gente vai ganhar 242 reais cada um! É! Não dá pra comprar minha cadeira! Não dá! Gente, 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 gente! Para! Parou, parou, parou! Vamos parar de reclamar um pouco também da vida! Nós temos o maior presente que a gente podia ganhar! Que é o quê? Saúde, alegria, tá vivo e tá junto em família! O Leleco tem razão! Olha aí, quase pulou o rosto! Já faltou uma coisa, Leleco, pra ficar tudo perfeito! Quase! Mandar arrumar a televisão que você quebrou! Olha, eu já tô por aqui com essa história da televisão! Sabe o que tá acontecendo? O que que aconteceu? Eu fui limpar a televisão, ela se jogou do móvel e caiu! Não tem culpa nenhuma! Nenhum eletroeletrônico aguenta essa criatura! Calma! A televisão se jogou do móvel! Se suicidou! Calma! Ah, tia, deixa de ser chato! Beijo, sua benção! O que que é isso, gente? Mais uma lelequice pra sua conta, né? Seu Machadinho, bem que o senhor podia mandar consertar a televisão, né? Eu tô completamente descapitalizado porque o Leleco fez o favor de contratar uma banda que ninguém queria! E eu que paguei! Todo mundo dançou, hein? Faz uma lelequice pro seu currículo! É, mas todo mundo dançou com a banda! Gente, olha aqui, olha aqui! Por que que a gente não compra uma TV nova com dinheiro desse prêmio? Caramba! É isso mesmo! Não, não, não! Nada disso! Eu quero os meus... 484 reais em dinheiro! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Joga aqui! Agora eu não vou, não! Vou botar no nosso quarto! Tchau! 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 Tchau!